Salve família, tamo junto, tamo misturado. Quanto tempo eu posso deixar meu cachorro sozinho em casa? Essa é uma das grandes perguntas que eu recebo aqui no canal. Tu sabe a resposta? Muita gente precisa ir sair pra trabalhar, ter um momento de lazer e fica se perguntando quanto tempo será que eu posso deixar meu cãozinho sozinho? A gente ama estar com os cães, mas às vezes a rotina da vida, todo mundo trabalha, todo mundo sai, é necessário deixar ele sozinho. E qual é a resposta? A resposta é depende muito do teu cão. Depende do jeito que tu criou ele. Depende se ele tem ou não ansiedade de separação. Então pra alguns cães você pode ficar 4 horas que não tem problema, 2 horas que não tem problema, alguns 10 minutos já destroem a casa, alguns assim que você saiu já começa toda a confusão. Ele pula na porta, arranha, ele começa a cavar, ele começa a latir, ele começa a chorar. E agora vem um grande segredo que eu preciso que tu entenda. O ideal é saber criar o cachorro. E se você começar desde filhote, criando ele da maneira correta, isso não vai acontecer. E como assim, professor, da maneira correta? Família, quando vem um cão pra nossa casa, um filhotinho, a gente não se separa nunca dele. É ou não é verdade? A gente fica abraçado, querendo pegar no colo, fazendo carinho, ou seja, onde tu tá o filhote tá. Então nesse momento ele aprende que ele tem que tá com você 100% do tempo. Só que não pode ser assim se tu tem uma vida onde você trabalha, onde o cão vai ficar sozinho. Então o que a gente costuma orientar? Quando você tem um filhotinho, o ideal é ter um cercado que às vezes ele vai ficar no canto dele, um pouco longe de você. Então ele vai ficar ali, ele vai aprender a ficar sozinho sem ter nenhum transtorno psicológico. Compreendeu? Agora, se ele não tem um momento só pra ele, daí sim, ele com certeza pode desenvolver uma ansiedade de separação. Então é necessário ensinar pro filhote que às vezes ele vai estar com você, às vezes ele não vai estar, às vezes você vai estar em casa, mas ele não vai estar perto de você. Neito deve estar pensando aí, não consigo, professor, é muito cruel, o filhotinho fica longe de mim. Pensa, vai ser muito pior no futuro, onde ele vai ficar seis horas, quatro horas, três horas sozinho, porque você vai sair pra um lazer, vai sair pra jantar, vai sair pra trabalhar. Então isso tudo é qualidade de vida que a gente tá ensinando pro nosso cão. Ah, agora eu tenho um cão adulto, professor, como eu faço? Pode fazer a mesma coisa. Então você compra um cercado, geralmente cães que têm problema de ansiedade de separação são cães pequenos que vivem dentro de casa. O que você vai fazer? Vai comprar um cercado e você tá, por exemplo, na cozinha. Deixa ele próximo de você na cozinha. Depois você vai distanciando aos poucos ele de você. Então você tá na cozinha, deixa na sala. Vai tá na cozinha, deixa no quarto. Ele vai começar a aprender que ele também pode ficar sozinho. Depois você vai, deixa ele no cercado e sai, por exemplo, 15 minutos pra ir numa padaria. Assim ele vai aprendendo cada vez mais a lidar com esse tempo extra, longe de você. No final das contas, se tu seguir todo o passo a passo, você vai ter curado ele dessa ansiedade de separação. É claro que não vai ser uma vez que você vai fazer isso, né, família? Eu sempre digo aqui, são várias e várias repetições. No cachorro não é uma, duas, três, já aprendeu, solucionou o problema. Não, é uma série de repetições. É um mês, dois meses, três meses pra te solucionar pra vida toda. Viu como esse vídeo tá te ajudando? Então deixa esse like e compartilha com aquele amigo que tá passando por esse problema. E o que que ajuda nesse processo todo e mesmo se tu não começar esse processo? Primeiro, exercitar o cachorro. Então o cão que é ansioso, é aqui sob todas as suas formas, tanto ansiedade de separação, ansiedade na hora de comer, ele é ansioso de uma maneira geral. Então ele tem que se exercitar, ele tem que gastar essa energia. Se tu drenar a energia do teu cão diariamente, pode ter certeza que a ansiedade de separação dele vai diminuir ao longo do tempo. Se tu aplicar tudo que eu te falei agora, então vai ser uma festa, tu vai ficar muito feliz em pouco tempo tendo solucionado esse problema. Outra questão que eu sempre digo é, tu vai sair e vai deixar o cachorro sozinho. E o que que o cachorro vai fazer? Lembra? Ele é cachorro. Ele vai querer cavar, ele vai querer brincar, ele vai querer fazer isso, ele vai querer fazer aquilo. Ele não é um robô que vai ficar lá parado esperando você chegar. Então, pensa, o que você tá deixando pra aquele cachorro fazer enquanto você não está com ele? Ah, não deixo nada, professor. Não tem problema. O cachorro vai arranjar um jeito de se divertir. Às vezes ele vai começar a morder o colchão da tua cama, ele vai começar a latir, ele vai tentar cavar, ele vai pular. Então, o ideal é sempre você ter enriquecimento ambiental. Isso mesmo. Então, vai desde um comedouro lento, como ele já vai gastar energia ali na hora das refeições, já vai ajudar. Desde um brinquedo Kong, que tu deixa aqueles cascos naturais queixado com um patê denso, onde o cão fica horas e horas lambendo. Desde um brinquedo inteligente. Então, o cão tem que ter algo pra fazer. E por que que, às vezes, o cão enjoa? Você tem que fazer um rodízio. Não pode deixar sempre o mesmo brinquedo. Então, tu deu um brinquedo pro teu cão, deixou lá o mesmo, o cão se desinteressou. Não. Tem que fazer um rodízio pra cada brinquedo que você colocar ser uma novidade. Então, tenha três, quatro brinquedos. Você vai lá dar um num dia, no outro dar outro, no outro dar outro. Então, ele tem sempre entusiasmo por aqueles quatro brinquedos. porque ele não se saciou, digamos assim, de um de maneira completa. Lembra, o cachorro é um cão que se estrutura numa matilha. Não é natural pra ele ficar sozinho. Na natureza, tu não vê um cão selvagem, um lobo, sozinho. Ele tá sempre em grupo. Ele sobrevive. Ele depende da sobrevivência em grupo pra ele poder viver. Então, você tem que entender onde tu vai, o teu cachorro vai. É anormal pro cachorro te ver saindo. Isso mesmo. Então, aqui vai outra super dica. Deixa o like e compartilha que esse vídeo tá sensacional. Família, quando você for sair, você tem que ligar esse ato de sair a algo positivo pro cachorro. Você não pode ligar esse ato de sair de casa como algo ruim, porque daí já começa o desespero dele. Então, eu vou sair, pode ser o momento que eu vou dar a refeição pra ele. Eu vou sair aquele momento que eu vou dar o cong pra ele recheado. Pra ele começar a ligar, pelo menos nesses minutos iniciais, a tua saída a algo bom. Mas daí não. Muitos cometem o grande erro. Vai sair, começa a fazer um monte de carinho, 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 carinho no cachorro. O cachorro fica querendo cada vez mais você. Fica eufórico, fica agitado. E daí tu sai. Então, tu deixou aquele cão querendo você demais, agitado, inquieto, e sai. O que vai acontecer? Ele tá ali numa pilha. Ele vai começar a latir, ele vai começar a cavar, ele vai estragar as portas, ele vai destruir a casa. Compreendeu? Então, eu vou sair, eu posso chamar ele para um determinado lugar, dou uma comida, dou um cong. E outra dica importante é, não ligar sempre o fato de você sair com essa recompensa específica. Vai variando, porque eu não pegar o gatilho, por exemplo. Porque senão ele vai saber, ele me deu isso, eu já vou sair. Então, às vezes, tu dá comida e não sai. Às vezes, tu dá comida e tu sai. Daí o cão vai ficar calmo, ele só vai ver que você não tá em casa, vai pegar o enriquecimento ambiental. Tu entendeu? É todo um processo. Isso não vai acontecer de uma hora pra outra. Mas é uma construção, é uma casinha que tu vai construindo de tijolo em tijolo. Gostou das dicas? Fez sentido? Te ajudou? Então vai lá, deixa o like, compartilha com aquele amigo que tá passando por esse perrengue também. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.